Música É aqui ó, nós vamos Muito cuidado agora Vamos Vou mais ali Porque Eu espero que as corujas Estejam embaixo Embaixo da terra Daqui depois faz os prêmios As fotos, né? Se você quiser Olha lá, o cachorro está solto? Segura aqui pra mim um pouquinho O cachorro está solto? O cachorro está solto? Aham, bonito Deve ter labradoria Não é? Não é? Então, a desmanha, assim, entendeu? Está muito, muita luz As corujas estão embaixo da terra Ali tudo bem Mas hoje eu não quero não Hoje está o dia dos cachorros aqui Olha lá Que maravilha O cachorro está solto O cachorro está solto O cachorro está solto É bonito O cachorro está solto O cachorro está solto Desveio até o céu Vem com o TED, Carlos Vem Vamos, amigo Olha o outro aqui Olha aqui, Carlinhos Olha os outros quero-quero que vêm para atacar você Olha os quero-quero ali Já desceram Você entendeu? Estão acertando nós já Você acredita? Nós temos, eu falei já para você Vou desligar aqui Não, desliga não Vamos documentar Porque depois eu tive que fazer uma ação Quanto eu quero-quero Opa! 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 Você viu que desceram rasgando Você entendeu? Os quero-quero desceram rasgando Na hora que a gente foi chegando Eu vi descendo dois Num lugar assim específico Que a gente passa Melhor E o TED gosta, né? Ainda bem que não soltar ele Ainda bem que não soltou Porque ia ser uma confusão Talvez esteja mais fácil aí mesmo Então a gente vai no sol aqui No cimentinho Vamos Vocês insistem em querer passar onde estão os passarinhos Você quer passar onde os passarinhos estão Não tem passarinhos ali Não tem Se tiver, a gente pode Igual a gente querer ver aqui Então Não tem A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL